Fica tá comigo agora, eu vou jogar um Quero ver todo mundo tentando, viu? Um mundo que não dá seus sentais, que é bebê Vamos bater bebê agora, 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 que é bebê Oê, mundo balançando! Não é ruim não, hein? Ela me pede, me pedindo pra votar Na minha roupa ela não pode votar Ela me pede, me pedindo pra votar Na minha roupa ela não pode votar Eu vou sair de carro, vou tomar banhado de gatinho Passar na casa dela, dar uma risadinha Vou sair de carro, vou tomar banhado de gatinho Passar na casa dela, dar uma risadinha Vamos fazer beber agora, que é beber Vamos fazer beber agora, que é beber Vamos fazer beber agora nos braços de mamonina pra fazer que minha senhora quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de mamonina pra fazer que minha senhora Jô! Arrefe essa, vai! Valdir na guitarra, viva! Arrefe, irmão! Xamei do mundo da viva! Opa, na réu do vé! Achei o senhor, ei! Me deixando chegar É bububububu bubu 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 que não tem mais E pega bububu bubu 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 que vai embora É do Tupupupu, que é do Tupupu que me lembra Pega do Tupupu que vai embora Chão! Arredinha, lá! Essa mesmo, vou dar o meu bar Olha a pegada Você é do Tupupupu, sabe que é pra aquela hora Você é do Tupupupu que vai embora Você não tem a minha cor, só que é pra aquela hora Você é do Tupupupu que vai embora Você chega sem demora, mas a pena vai embora Só me deu pra seguir Me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É do Tupupupu que me demora Pega do Tupupupu que vai embora É do Tupupupu que me demora Pega do Tupupupu que vai embora Tenei, vá de secada, ao vivo É buquo, 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 buquo que não vai É buquo, 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 buquo que não vai embora Pega Mucu, competitions e vai embora Você chega sem demora Posta pera e vai embora Só me tenho perder e deixando sem prazer Me deixando sem乐 Pega Mucu vou produto que não demora Pega Mucu saiba ir embora Chegou demorando Fogo! Cheio! Arrebenta! Roto no massa! Legenda Adriana Zanotto